O resultado para o Palmeiras, o empate fora de casa contra o Internacional na Copa do Brasil, foi bom, mas poderia ter sido muito melhor. Lucas Barrios teve a melhor chance do jogo, bateu muito mal o pênalti, o goleiro Alisson defendeu, não se trata de tirar o mérito do goleiro, mas pênalti, o atacante tem que bater bem e fazer o gol. O Alisson conseguiu defender, o Inter fez uma partida ruim nos 90 minutos, o Palmeiras conseguiu, tomou o primeiro gol, o gol do Alex, um golaço de fora da área, o Palmeiras empatou no segundo tempo com o Rafael Marques, que entrou na vaga do Arouca. Resultado foi bom, empate com gols, fora de casa sempre é muito bom.